Um final de semana animado, com muita diversão e arte. Essa é a fórmula de sucesso que faz o projeto Praças da Cultura ser uma referência em cultura e lazer. Desta vez, as praças públicas dos bairros da Casa Verde e Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, se transformaram em palcos. Desde cedo, centenas de pessoas acompanharam apresentações de circo, música e teatro. Mais de 20 artistas se revezaram entre os locais, proporcionando uma verdadeira imersão cultural. A organização do evento demonstrou preocupação com a limpeza do local. Várias lixeiras foram colocadas à disposição para incentivar a coleta seletiva. Um evento que ficará na memória de todos os participantes. O Praças da Cultura deve acontecer em vários distritos de São Paulo. A agenda completa você encontra no Instagram, arroba Global Atitude.